Por volta das 11 horas da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados para resgatar um homem que teria se jogado de cima do pontilhão da Avenida São Paulo, no bairro Jardim do Bosque. O local precisou ser interditado. Uma pequena multidão aglomerou-se para acompanhar o trabalho dos bombeiros e da equipe médica do SAMU. Pessoas que passavam pelo pontilhão avistaram o corpo do Sr. Euclides Joaquim de Souza, de 86 anos, e acionaram as autoridades. Mas, infelizmente, ele já havia falecido. Então, nós recebemos um chamado vermelho, dizendo que uma pessoa havia pulado do viaduto. Viemos com uma ocorrência vermelha, prioridade. Mas, chegando ao local, a gente percebeu que, no caso, a vítima já estava nesse quadro há mais de três horas. Já estava morto? Já estava morto, não tinha muito o que fazer. Agora, temos que esperar a polícia técnica chegar, né, para dar uma olhada na situação e averiguar se há alguma suspeita de alguma outra coisa. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, mas não descarta a possibilidade de um acidente.